Quatro perfumes masculinos, importados, perfeitos para o outono. Fragrâncias que combinam com essa estação do ano. Tá curioso pra saber quais são? Fica até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram. E participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Você pode comprar os perfumes que eu vou mostrar hoje aqui direto no site da M Perfumes, galera. Uma empresa top que trabalha apenas com produtos 100% originais, com preços de Miami. Vale muito a pena vocês conhecerem essa loja. O link do site está aqui na descrição. Começando então com o lançamento top da marca Dolce & Gabbana. Na verdade, é um lançamento do ano passado, 2021. Mas, pra gente, é novidade ainda, né, pessoal? Olha, eu gostei muito dessa fragrância aqui. Eu vou começar o vídeo falando sobre ela. É um perfume muito legal pro outono porque... Vou borrifar aqui, ó. Deixa eu ver. Vou borrifar ele aqui no meu braço esquerdo pra gente sentir junto. Vamos lá, ó. Ah! Que delícia de perfume. Eu fico até arrepiado, cara. Olha. Uau! 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 Galera, o cheiro deste perfume é magnífico. Digo pra vocês que, em termos de fragrância, pra mim, é um dos melhores perfumes da marca Dolce & Gabbana. Fica ali no top, né, no topo. Junto com Dolce & Gabbana, ou de parfum, The One, junto com Light Blue Intense. A gente tem aqui, pra mim, está no top 3 de melhores fragrâncias já feitas da marca Dolce & Gabbana, tá? O cheiro é fantástico. Ele apresenta pra nós, na abertura, uma nota de laranja sanguínea surreal. Essa nota é bem presente, bem marcante. Traz um toque gostoso, suculento, levemente achicletado. Traz também um gengibre muito evidente aqui. Pra quem curte gengibre na perfumaria vai gostar. Sálvia, cardamomo e uma base com madeira de âmbar, com vetiver, com patchouli. Tem traços, assim, esfumaçados, meio incensados, meio nevoados, toques especiados e um toque suculento, um frescor dessa laranja sanguínea. Baita perfumaço, galera. Dolce & Gabbana The One Gold. Gostei muito mesmo de conhecer essa fragrância aqui. E tem tudo a ver com o outono, né? Essa pegada amadeirada que ele traz na base, esse toque especiado. É um perfume que tem uma combinação de notas que faz sentido, assim, com um clima ameno, né? Com um clima mais seco, com esse clima frio, meio seco, meio ameno do outono. Faz muito sentido com essa estação do ano. Eu achei que combina bastante. Um outro perfume também nessa vibe, mais ou menos nessa vibe, ó. Pachá de Cartier Edition Noire Sport. Pessoal, a Cartier é uma marca estupidamente luxuosa de perfumaria. Aliás, em tudo, né, gente? Tudo que a Cartier faz é estupidamente luxuoso. Relógios, joias e por aí vai. Esse perfume tem bastante notas cítricas. Na abertura você vai sentir aqui vários cítricos. Tem toques aquosos também. Um acorde oceânico maravilhoso. E uma base super amadeirada, tá? Muito interessante porque ele combina elementos de frescor, por exemplo, como o cítricos, o acorde oceânico, com essa base bem amadeirada que traz também uma pegada que remete muito a algo mais chique, mais elegante, que tem cara de outono também. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, Terre de Hermes. Pra mim não tem como falar de outono e não falar de Terre de Hermes. É um perfume que tem muito cara de outono. Até as cores dele, né? Aquele lance assim... O outono tem uma cor meio alaranjada, né? Se você pega as artes, as propagandas, a forma que ele é interpretado falando de cor é uma coisa meio alaranjada. E esse perfume representa muito bem o outono pra mim. Esse daqui é o Terre de Hermes na versão parfum. É muito bom também. Qualquer perfume da linha Terre poderia entrar tranquilamente pro outono, né? Essa versão aqui, parfum também. Mas eu acredito que no ano passado eu trouxe o Terre de Hermes eau de Toilette. Eu não lembro se foi o ano passado ou se foi o ano retrasado que eu trouxe vídeo de outono e falei de Terre, né? Esse perfume tem, claro, na abertura, aquela nota super cítrica de laranja. Muito, muito evidente, tá? Essa versão parfum traz laranja e toranja. Então ele tem um aspecto mais adocicado, tá? Ele não é tão aquela laranja amarga, né? Da versão toilete. Ele é mais redondo, mais adocicado. Muito bom também. E tem muitas notas amadeiradas. Os perfumes de outono geralmente puxam essa característica amadeirada. Se a gente fosse falar de perfumes de nicho de outono, a gente poderia colocar um racivá, por exemplo, que é um perfume com bastante madeiras, com estoque nevoado, né? E essas fragrâncias que eu trouxe também, de modo geral, tem bastante notas amadeiradas. São perfumes elegantes, perfumes chiques, tá? Que combinam, assim, com momentos formais, com terno e gravata, pro trabalho, vamos dizer. E são perfumes assinatura também, de modo geral. Dá pra você usar em diversas ocasiões, sendo elas em climas mais amenos, um pouco mais frios, e também ocasiões um pouco mais formais. Falando de perfume diferente, né? Que eu falo pouco aqui no canal, Quatre de Boucheron. Galera, fragrância espetacular. A Boucheron é uma marca de muito, muito luxo. O perfume abre assim, tá? Você segura ele aqui embaixo, e aqui, ó, é a tampa dele, tá? A Boucheron é uma marca super luxuosa de perfumaria, no mesmo naipe, assim, de Hermès, de Prada. É uma marca super luxuosa. Esse perfume tem super cara de outono. Eu acho que é um dos que mais tem cara de outono, porque ele tem uma nota que se chama Folha de Violeta. A Folha de Violeta é uma nota que, na sua essência, ela tem um cheiro que remete a galhos secos, a folhas secas. Totalmente cara de outono. Outros perfumes que tem essa vibe, Fahrenheit da Dior, Boss Bottle Night, fica como menção honrosa, poderia entrar tranquilamente nesse top. Até já entrou em algum vídeo meu do passado aí, tá? Então, Quatre tem essa nota maravilhosa de Folha de Violeta. Uma abertura cítrica com limão, com bergamota, e tem também lavanda, um toque confortável, patchouli, ládano e notas amadeiradas na base. Especificamente, ele tem a madeira flutuante, que é uma nota que eu gosto muito, que a gente pode chamar de madeira de rio. Tem aquele cheiro meio de madeiras que ficam em represa, repousadas no rio, até mesmo aquelas pontes de madeira sobre a água. Eu adoro esse tipo de madeira, madeira de rio, gosto muito. E esse perfume é muito chique, tá? Tem um cheiro de elegância, sofisticação, cheiro de riqueza, e essa vibe de outono também muito presente. Essa foi a nossa lista. Eu não sei se vou fazer parte 2 ou não. Por enquanto aqui, ó, parte 1, perfumes importados masculinos, perfeitos para o outono, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa bastante like, compartilha, comenta, curte aí, inscreve aqui embaixo também, quais são os seus perfumes favoritos para essa estação. Um beijo e até a próxima. Valeu! Um beijo e até a próxima.